É isso aí galera, tô na pescaria hoje, tô aqui no meu paraíso, olha aí, lagão aí na beirinha e tô aqui hoje, tá aqui ó, nota aí, o cairo que tá aqui já e eu tô a 10 metros do lago, top demais hein galera. Vamos fazer uma pescaria hoje aí, tá chovendo, são 3 e meia hoje, 3 e meia da tarde, chuva tá ali vindo, mas vamos ver o que a gente pega hoje aí viu, acompanha o vídeo aí galera, já deixa seu like aí, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E aí, aí, aí. E aí, 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 aí. E aí, aí, aí. Oul! Eita! Calma, calma! Calma rapaz, senão você vai escapar Você percebeu que tá preso Só agora ele percebeu que tá preso ui! não acredito, opa achei que tinha saído calma, calma o tricão calma o tricão se não se te briga mais ae, ae ae meus amigos na isquinha zigue zalinha tricão ai primeiro da tarde eita, não ta fácil não hoje em galera não ta fácil não ta difícil ai galera já chuvou não, olha lá deve ser uma pular no fundo galera parece que a gente vai pegar uma chuvinha soltar esse tricão ai simbol foi simbol sim ai 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 E aí e o trairão vagabundo escapou e aí e aí e aí e aí e aí e aí o seu de novo aí e aí Caraca, não era tu não cara Não era tu não cara, tinha um maiol ali Não era esse não galera Olha lá, a guerra até via ali ó, o movimento de peixe Já chegou perto pra querer comer também Galera, tem um maiol ali galera, pegou Olha aí Vamos lá, espera aí o meu filho Ah, caramba Esse aqui é o chão Isso é só tudo E aí pegou pequeno Transcrição e Legendas Pedro Negri